Muita gente se surpreendeu hoje, né, com a informação de que a Polícia Federal, na verdade, ontem ainda já tinha muita gente surpresa, com a informação de que a Polícia Federal teria encontrado na casa do Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, supostamente pré-candidato, né, à Prefeitura do Rio de Janeiro, a polícia encontrou na casa dele equipamentos tecnológicos, chamaremos assim, né, que tinha telefone e computadores, que era da Agência Brasileira de Inteligência, o Ramagem. Não negou que os aparelhos estavam com ele, até por motivos óbvios, né, a polícia encontrou, e também depois a gente tomou conhecimento de que ele mesmo disse que poderia ter devolvido, mas não devolveu, né, dentro do que a gente conhece aqui da legislação brasileira, isso poderia ser entendido como um furto, supostamente. E se você for levar ali pro crime de peculato, no artigo 312 do Código Penal, depois você pode procurar pra colocar na tela aí, Maico, por gentileza, dá pra enquadrar ele também, né, porque ele utilizou ali o cargo dele, né, como chefe da BIN, naquele momento, diretor da BIN, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, pra passar a mão na coisa pública, como a gente costuma falar. Tá aí, né, 312? Do Código Penal. Aqui, só pra mostrar pra vocês aí, Maico colocou na tela e tá aí, ó. Artigo 312 do Código Penal. Pode rolar pra baixo aí, viu, Maico? Pode rolar pra baixo, é. 312. Isso, pode parar aí, perfeito. Que seria o peculato, tá ali, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou outro bem, móvel, público ou particular, que tenha posse, em razão, do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de 2 a 12 anos e multa. Então, pra quem tá achando aí que é bobagem, honra mais de ter pego celulares, né, supostamente, ter pego computadores, não, amiguinho, tá? Isso dá uma pena de reclusão ali, de cerca de 12, de até 12 anos, né? Por uma coisa que, pra algumas pessoas, parece ser um crime simples. Muito obrigado, Elaine, por ter mandado aqui, né, um presente e assinatura da Folha Democrata pra algumas pessoas que queiram se tornar assinante da Folha Democrata aí. Muito obrigado. De verdade, ofereceu aí um apoio, né? Então, se alguém quiser pegar aí, ó, o Mago já pegou, né? Parabéns. Pode fazer o curso do Pedro Zambara, dependendo da assinatura aí que foi disponibilizada. Muito obrigado, Elaine. Compartilha lá, compartilha a nossa live, gente, pra que mais pessoas cheguem aqui pra gente falar sobre essa situação. E aí eu queria que você colocasse na tela, Maico, aquela matéria lá da Revista Fórum, né? Uma matéria muito bem feita pelo Plínio Theodoro, que tá bem clara ali, ó. Orcrim bolsonarista. O que é um orcrim, meus amigos? Orcrim, a gente poderia chamar até de bolsonarismo, né? Porque já dá pra entender que bolsonarismo é praticamente sinônimo de organização criminosa. Mas Orcrim é uma organização criminosa que a gente conheceu e chamou por muito tempo no passado de quadrilha. Agora a gente chama de organização criminosa. E de acordo com o entendimento da Polícia Federal aqui, o que a gente tem foi uma estrutura montada pelo Jair Messias Bolsonaro, junto com o Carlos Bolsonaro, com a anuência do general Heleno, que era quem cuidava do GSI, e que tinha ali influência direta na Abin, comando também sobre Abin, que foi montado um Abin paralelo. E o que é interessante deles, pode botar na tela chia, Maico, é que se a gente fala sobre conteúdo de educação, eles questionam. E aí criam ali uma narrativa e um produto chamado Brasil Paralelo, que a gente até brinca aqui no canal da Fúria Democrata e lá no canal Historiador também, chamando de Brasil Paralerdos, e não Paralelo. E aí agora a gente vê também que eles criaram um Abin paralelo também. que abriam para lerdas e lerdos, que desinformavam. Eu fico mais encabulado, sabe com o quê? Porque, repara, o Mauro Cid, ele era especialista em segurança, no cargo que ele ocupava nas Forças Armadas, e em estratégia. O Alexandre Ramagem foi o diretor da Abin, a nossa CIA, vamos chamar assim para as pessoas terem uma referência aí. E só para que vocês entendam, o cara responsável por estratégia militar e segurança, o Mauro Cid, não sabia deletar a lixeira do e-mail. O cara responsável pela Agência Brasileira de Inteligência no Brasil, supostamente furtou patrimônio público, e aparentemente, de acordo com a matéria também, que foi divulgada em alguns portais, estava em posse, ou seja, estava na mão dele, um relatório trazendo ali informações de como estaria a pé essa investigação que inclusive chegou nele ontem, essa investigação que chegou nele e outras pessoas ontem. Então, só para a gente entender todo esse contexto, o cara responsável por estratégia, inteligência e segurança no Exército, não sabe apagar uma caixa de e-mails, para a nossa sorte, porque se o Mauro Cid soubesse ali apagar a caixa de e-mails, a gente talvez não tivesse acesso aos materiais que a gente teve na própria CPMI do 8 de janeiro. E o responsável pela inteligência do Brasil, que era o Ramagem, levou para cá os equipamentos, ainda deixou em cima da mesa os equipamentos, o relatório que ele teve acesso e mais, que parece piada, mas não é piada. Ele falou, não, eu realmente peguei mesmo, eu poderia ter devolvido, mas não devolvi. Confessou pelo menos, isso é bom, porque quando ele for julgado, processado, que é o julgamento dele lá, o que é que vai acontecer no julgamento? Isso vai contar como um atenuante para ele, pode reduzir a pena de condenação, porque o objeto foi furtado do Estado brasileiro. Ah, mas é porque todos os equipamentos foram renovados. E daí? O que é que faz? Imagina, por exemplo, o governo decidir trocar toda a frota de carros oficiais. Aí os funcionários vão ficar com os carros? Não, aqui tinha uma Hilux 2015, aí o governo trocou agora por uma 2023, barra 24, aí a gente vai ficar agora com as Hilux que tinha aqui. É essa a lógica do Ramagem? E aí segue a matéria aqui para a gente entender ponto a ponto, porque parece patético, mas não é, tá? Ramagem furtou celulares e notebooks da Bi. Poderia devolver, mas não devolvi. Isso aí seria aquele famoso devo, não nego, pago quando puder, ou então roubei mesmo, e daí? Vai fazer o quê? Vai me prender? Porque agora, no universo deles, você não pode, pode botar a tela cheia, Maico? Você não pode prender pré-candidato a nenhum cargo eleitoral, porque é perseguição. Sabe o que eu vou fazer? Todo mundo aqui sabe, eu acredito já, mas se não sabe, eu vou anunciar, né? Eu sou pré-candidato a vereador aqui em Aracaju pelo PSOL. Então eu vou começar a cometer crime aqui, e se forem me prender, eu falo, parem, vocês estão querendo me prender porque eu sou pré-candidato a vereador pelo PSOL. Tem outros 200 pré-candidatos? Tem, mas vocês estão me prendendo porque não foi porque eu cometi um crime, foi porque eu me declarei pré-candidato ao PSOL. Isso é patético. Aí eu pergunto para vocês, imagina o ministro Alexandre de Moraes se reunir com representantes da polícia, né? Ou atender ali pedido da polícia, e falar assim, hum, tá vendo aquele cara lá de Niterói, Carlos Jordi? Eu vou botar a polícia para perseguir ele, porque Niterói é a cidade mais importante na política do Brasil, e por conta disso o Jordi não pode ganhar a eleição lá. O Ramagem é outro cara também que vai ser candidato, ou é pré nesse momento, né? Porque a gente não tem confirmação se a candidatura dele vai ser aceita ou não, ou se vai ser formalizado ou não, porque neste momento, com a materialidade que a gente tem, ele está mais para ser ex-deputado e futuro presidiário, a papuda te espera, tá ok? Boa estadia por lá. Eu nunca imaginei que esse meme faria tanto sentido agora, né? E aí não pode prender o Ramagem, ou não pode ter busca e apreensão na casa do Ramagem, porque ele é um parlamentar. Quer dizer, se você é parlamentar no Brasil, você pode matar, você pode roubar. Como assim, cara? Você pode matar? Pode. Procura a história do Arnold Melo aí que vocês vão entender, né? O pai do Colo de Melo que matou um senador dentro do Senado Federal e não aconteceu nada com ele. Inclusive, tem até áudio desse momento que o tiro foi disparado. Tá? Esta é a lógica da política bolsonarista. Ao menos seis celulares e quatro notebooks foram encontrados pela Polícia Federal em cumprimento de mandatos de busca e apreensão na casa, no apartamento funcional e no gabinete do bolsonarista, ex-diretor da ABIN. Durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão na casa e no apartamento funcional e no gabinete de Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, a Polícia Federal recuperou seis celulares e quatro notebooks que o bolsonarista furtou da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Agora repara, alguns desses celulares provavelmente têm tecnologia anti-espionagem, anti-raqueamento. Alguns desses computadores provavelmente devem ter instalado softwares que são de exclusividade da ABIN e que estavam na mão do Alexandre Ramagem. Por quê? Ah, porque eu poderia devolver, mas não devolvi. E daí? É o famoso e daí agora na política no caso do Ramagem, né? Volta aqui na lateral, mãe. Ramagem Ramagem é investigado por estruturar uma organização criminosa dentro da Agência Brasileira, a ABIN, Paralela, que monitorou ilegalmente cerca de 30 mil brasileiros entre autoridades, políticos e professores. Faltou jornalistas também, tá? Faltou... Voltou normal aqui. Faltou jornalistas também aqui, tá? Porque ele também vigiou jornalistas. O órgão tinha como objetivo estabelecer, abastecer Jair Bolsonaro e seu clã com o andamento de investigações e adversários políticos.